O Brasileirão voltou, então bora lutar por mais essa taça O Fluminense vai estrear hoje à noite contra o Bragantino E talvez saber todos os detalhes sobre essa partida, onde assistir, prováveis escalações Vem comigo, meu nome é Júlia ser dominado pelo Fluminense Eu tô em um cenário diferente hoje porque hoje meus vizinhos estão fazendo de rasgo E a parede deles é colada com o meu quarto, então eu vim gravar na sala Espero que vocês não estranhem Sobre o Brasileirão, eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a ver as notícias desse Brasileirão Vem uma sensação boa, eu tô com uma expectativa bem bacana pra competição Apesar de saber que a gente tá em um time mais velho, que é uma competição de pontos corridos E mesmo esse início aí com muitas lesões, eu tô com uma boa expectativa pro Brasileirão Eu sei que a galera entra muito nessa pira de Libertadores e Copa do Brasil Mas eu acho que o Fluminense deveria priorizar uma Copa e o Brasileirão também Seria bacana a gente terminar o ano levantando a taça do Brasileirão Começando com as informações básicas pra essa partida O jogo vai ser às 9 horas da noite no Maracanã E a transmissão vai ser pelo Premier Agora, bora pras escalações O Fluminense ainda tem muitos desfalques pra essa partida Além do Lele que teve que sair no último jogo E teve ali uma ruptura diagnosticada Que deve deixar ele parado por alguns meses O Thiago Santos também vai ser desfalque pra esse jogo Por lesão muscular Manuel, Keno e Renato Augusto Estão fazendo treino de transição com a bola Mas ainda não estão treinando com o restante da equipe principal Então não devem ser nem relacionados pra essa partida E o Gabriel Pires, eu acho que ele pegou um cargo como auxiliar do departamento médico Brincadeiras à parte Imagino que ele deva ter alguma situação de cirúrgica Porque acho muito estranho, assim, o tempo que ele fica parado Pra um atleta de alto rendimento Isso não me parece ser normal Mas, enfim, tá fora também E se tem uma coisa boa é que a gente volta a ter John Kennedy Diogo Barbosa à disposição do Fernando Diniz A gente já teria, né, porque a suspensão deles era na Libertadores Mas, de qualquer forma, também já passou esse período de suspensão Então, além de tê-los disponíveis hoje A gente também vai tê-los disponível no próximo jogo da Libertadores Mas com o Thiago Santos, Manuel e Marlon de fora Vocês já devem imaginar que quem vai pra zaga é o Martinelli Segundo o GL, o Diniz deve repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Colo-Colo Pra gente lembrar aqui foram E assim, já comentei isso aqui no pós-jogo Eu acho que em termos de atuação O Martinelli, ele não é ruim na zaga O problema de ter o Martinelli ali é que a gente enfraquece o meio campo O Lima não tá no mesmo nível do Martinelli Longe disso E também acaba correndo o risco de sofrer mais com jogadas de bola aérea E até sobre essa partida de hoje, eu cheguei a ver pelo feed do Instagram Um post do Matheus Moreira, da página Flunáticos Que disse que o José Ilan, jornalista Falou que o Diniz também testou nos treinos Uma formação com o Felipe Andrade na zaga E o Martinelli no meio campo O Ilan não é alguém que eu acompanho Ou que eu uso como referência aqui A informação dele tem lógica Até porque o Felipe Andrade entra, né? Ali nas substituições do segundo tempo Com o Fernando Diniz Só que eu também não vi mais nenhum jornalista falando sobre isso De qualquer forma, passou essa informação E fica aqui que pode chegar pra vocês também E aí vocês sabem de onde surgiu E até sobre o Marte da Lina na zaga Eu vi algumas pessoas comentando Que isso não pode ser escalação pra todo jogo Que isso tem que ser pra uma situação muito específica E eu acho que essa é a ideia do Diniz mesmo Ele chega a comentar algo sobre isso Na última coletiva de imprensa Só que eu acredito que o fato de o Diniz estar repetindo essa escalação hoje Seja por conta da circunstância mesmo Talvez ele fosse entrar com o Thiago Santos novamente E aí, enfim, né? Teve essa lesão E vai ter que entrar com o Martinelli Cara, o Antônio Carlos Eu não faço ideia Mas não deve estar indo bem nos treinos Ou não sei O Diniz tá vendo que vai precisar de um zagueiro rápido E o Antônio Carlos não é esse zagueiro Eu não faço ideia Se é esse o motivo Ah, Júlia, mas por que ele não coloca o Felipe Andrade então? Cara, ele deve estar vendo que o Felipe Andrade está nesse caminho Mas ainda não está preparado pra isso E aí o fato dele ter colocado o Felipe Andrade no segundo tempo Se mostra muito positivo por conta disso Porque mostra que, sim, ele vê potencial no jogador Pra entrar em campo, pra ajudar o time Só que tá vendo que agora não é a hora Pra entrar como titular Ou coisa desse tipo E assim, pra mim, Brasileirão não é igual o Carioca Brasileirão não é treino Você, sim, pode dar oportunidade pra jogadores de fora Durante Brasileirão Até por ser uma competição muito extensa Então, muitas vezes, se você larga na frente Você tem como dar rodagem pro moleque Sem se prejudicar na competição Então, é claro, é pra você dar rodagem Em algum momento você vai aproveitar pra fazer alguns testes Mas acho que tem que ser cuidadoso mesmo Não é pra você sair queimando logo de largada Sobre o Bragantino O Bragantino tem feito boas campanhas de Brasileirão Nos últimos anos Acho que deixa de ser uma surpresa Claro que no ano passado acabou Mostrando muito mais no início do que entregou no final Pegou só uma pré-libertadores Mas normalmente não é daquelas equipes fáceis de se enfrentar Esse ano faz o início de temporada ruim O Bragantino caiu na pré-libertadores pro Botafogo Eu cheguei a assistir esse jogo É um jogo que o Bragantino consegue um empate Logo na sequência do gol do Botafogo Mas depois termina derrotado E empata em Bragança Paulista Foi eliminado pelo Santos na semifinal do Paulista Nesse início de Sul-Americana Ganhou do Coquim Bonito do Chile por 1x0 Primeiro jogo Mas já o jogo do meio da semana Perdeu pro Racing da Argentina por 3x0 Então assim, chega um momento ruim pra essa estreia Segundo o GE, depois dessa derrota na Sul-Americana O Pedro Capixaba deve mexer no time pra esse jogo A provável escalação deles tem Clayton Nathan Mendes Douglas Mendes Lua Cândido Juninho Capixaba Jadson Raul Eric Ramirez Vitinho Henri Mosqueira E Eduardo Sacha E o árbitro pra essa partida vai ser o Maguelson Lima Barbosa do Distrito Federal Espero que a gente tenha um bom desempenho hoje à noite Estrear com vitória pra mim é importante Até pra dar um ânimo na torcida pra competição E inclusive quero gols de Marquinhos e Lelê, tá? Se você quer também aproveita esse momento Deixe seu like aqui Sobre a nossa live de pós-jogo Ela vai ter que ser no domingo Porque se Deus quiser hoje eu estarei no Maracanã Mas eu vou deixar pra divulgar o horário amanhã Porque domingo deve ser um pouco corrido Então eu não sei exatamente que horas eu vou conseguir fazer essa live Mas a tendência é que seja ali pro final da rodada Mais à noite Uma boa sorte pra gente hoje Saudações tricolores Saudações tricolores Eu ainda não sei se que nós poderemos vender Eu nunca sei se eu sincero